Você vai ver esses gols, esse gol do Denner, o primeiro gol do jogo, é exatamente o primeiro gol do Campeonato Paulista deste ano. Porque ele fez logo no comecinho do jogo, logo no primeiro minuto, o Denner fazendo o Paulista 1x0, o primeiro gol do Paulistão é do Paulista de Jundiaí. E o Richelli fez o segundo gol já no segundo tempo, grande vitória do Paulista sobre a portuguesa que vem aí com muita força, um dos times favoritos também. O Paulista ganha da portuguesa dentro do Canindé por 2x0. Obrigado.